Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! Mais uma vez, só pra nós sintonizar. Boa tarde, Caldeirão! Boa tarde! É isso, caralho! Garulho pra nós aí, Caldeirão, que nós merece, parça! Não vamos brudar... Marcha! Ó, o bagulho é o seguinte, essa edição a gente tem três apoios, certo? O primeiro apoio, mano, é nosso parceiro que tá com nós, já de uma cota, hein, mano, desde o começo, quando tinha cinco pessoas, hein, mano, e umas dez pessoas assistindo. Um cara chamado Oca, meu irmão, certo, mano? Barulho pro Oca aí, mano, que tá fortalecendo... Tá fortalecendo a amplificação, certo, do som. Certo? O segundo patrocinador da noite, mano, é essa penta aqui que eu tô usando, certo? Da Ducori, mano, é um Corre Underground de monstro, certo? Então, família, de verdade, dá atenção nos panos da Ducori lá, mano, de verdade, mil graus, certo? Tem vários monstros aí que já usou Ducori, o Nilvi, o Dupre, o Dupre... Não está até hoje, né, Dupre? É isso, Dupre é embaixador do bagulho chave, certo? Então é isso. Barulho pra Ducori aí, família, numa humildade, certo? Mas segue mesmo o bagulho, parça, é mó treta, certo, mano? O movimento Underground, mano, conseguir apoio dessa forma. E o terceiro, mano, é a Uzi Store, certo, mano? A Uzi Store, ela fortaleceu um Ice hoje pra vocês no sorteio, que o Motinha já pegou os nomes. A Ducori também fortaleceu no sorteio, certo? Uma camisa. Mas a Uzi Store e a Ducori, eles vão fazer a premiação do vice-campeão e do campeão, certo? Então a Uzi Store vai fortalecer um Ice pro campeão e um Ice pro vice-campeão. E família, tem que usar o cupom de desconto lá, Caldeirão, certo, mano? Então você usa o cupom de desconto Caldeirão caso você queira fazer, efetuar uma compra que você vai ter 15% de desconto. Então é Caldeirão, tudo maiúsculo, sem acento, certo? É isso. Barulho pra Uzi Store aí, família, não vamos mudar? Primeira edição, primeira batalha foi das mina. Então barulho pras mina aí, parça, que representa o hip-hop. Maia G versus Sistali, certo? Vamos lá, que hoje é no Bum Bap, assistindo o Trap. Vai prender! Bem geral. Eu amo rap, eu faço rap, eu quero ver matar esse cara na levada do Bum Bap. Bum, 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 bum! Matar ele, caralho! Matar ele, caralho! Isso dá esse caralho! Isso dá esse caralho! Bum, 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 ra! Você tá ligado que esse que é improvisado, que eu tô chegando aqui, sabe que é o versado, mas tá suave, mano, cê que é meu aliado, mas cê sabe que eu te mato nesse mero improvisado. É duas, é três, eu não sei como tá funcionando, mas tá suave nessa vida, eu tô te matando. Vai tá suave, irmã, esse é o proceder Já que você nasceu morto, hoje eu vou te reviver Você entendeu, né, meu parceiro? Vou te ressuscitar Pra que a sua rima um dia venha a aflorar Vai tá suave, parceiro, e é isso que eu vou falar Então corre mesmo, se você quiser me alcançar Eu vou te alcançar na corrida e no dilema Irmã, isso pra mim não é problema Você que tá travando, não entende como tá funcionando Enquanto isso, eu travando seu sistema E esse risco é só algum, não tem problema Sabe por que que agora, flow não é baixa renda Peço que cê se renda, é claro que agora vem na hora da morte Porque eu nasci pra virar uma lenda Tá entendendo, e é uma lenda viva Então, eu mostro, eu sou mais que um escriba Escrevendo a história, cê sabe dessa linha Ou seja, é freestyle, não precisa escrever vaninha e microfone É isso certo, o bagulho foi de verdade Palminha fortalece Mano, que ordem de rimas Quero muito barulho pra quem curte as rimas de Sistali Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Maia G E vocês, Maia G 1 a 0 e tudo que vai É isso E aí, Flaguinho Vem com nós, tá ligado Quem quiser comprar contra esse Flavinho com o Flavinho É a mesma fita que nós, hein Vem assim, vem assim, vem assim Vem assim, vem assim Vem geral, vem geral Se tu ama essa cultura Como eu dei a ditadura Grita R.I.P. 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 Se tu ama essa cultura É dedo pra viatura Grita R.I.P. 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 Eu já esperava Não tem problema Porque agora eu vou cavar sua cova Ou seja, eu já esperava Porque você rimando com rima velha Não traz a rima nova Então vou te entender Vou te explicar, na verdade O porquê que agora eu tô rimando Então você Sista Não insista na aposentadoria Porque ainda tá batalhando Não tem tendendo Eu tô explicando Pode pá E eu vou continuando Mas aí Então uma fita eu vou te falando Você não sabe rimar E compensa gesticulando Quem esperava mais de mim Essa aqui é a parada Sua cara já te entrega De você não espero nada Entendeu? É isso Eu quero que se foda E nessa porra Sabe que eu domino a porra toda E na verdade Trava o sistema É lógico Eu travesei o sistema Mas foi o imunológico Quem é meu parceiro E eu quero que se foda Cê sabe vagabundo Né? Eu já não sei Cê se emociona Vai tá suave Quem cê proceder Vai tá suave Mano que hoje cê vai se fuder É isso mesmo Te mato quantas vezes for preciso Cê tá achando ruim Então me peita pro CP Ô pô pô caralho Terceiro 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 Oh, 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 oh.. Sistema imunológico, sinto mith e nunca vai falhar Porque agora eu vim pra contrariar Saber uma parada, eu vou explicar E um sistema respiratório Que eu mando rima de tirar o ar Calma meu parceiro, um dia ele vai falhar Mas tá suave, mano, pense antes de confiar Se ele se fosse um parceiro, é isso, vai ressuscitar É nesse sistema inteiro e não vai confiar Nunca vou confiar, faço rima Vou confiar só na minha disciplina Sabe por que você perde minha linha esquina? É porque eu sou uma máquina de fazer risa Mas tá suave, você é a máquina Você sabe que hoje o erro é nível Você tá ligado, faz assim, seu verso é horrível Mas tá suave, mano, eu tô na paz terrível Você é uma máquina que falta combustível Não, tem falta combustível, mina Toma que agora você desanima Vou te mostrar que meu verso é essa risca ou pior É um isqueiro caindo na gasolina Caiu meu parceiro que assista e se assalha Você tá ligado, mano, hoje você é a batalha E você se fudeu, porque hoje seu defalha Na verdade você não é gol de gasolina É mais como fogo de palha Fogo de palha não, como aqui agora Meu verso é derradeiro, não é rasteiro Achar uma brima boa da cita É igual achar aqui uma agulha no palheiro E já que o povo aqui é fogo Eu quero que se foda, sou bem linda Você que nem falou Sobe rápido e desce, mas ainda Vai dar sua viência que é parada Você só ganhou porque eu tô enferrujada É isso, Caldeirão Barulho pra essa batalha Chega na palminha aí no novo lugar É isso, porra E é isso, porra De rima certo Que com tia as imagens de Maia G Faz muito barulho Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos, fascista ali Com vocês, Maia G Próxima fase